Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Lembrando que esse é o primeiro vídeo do ano, vídeo de 2021, tá? Então eu tô bem animado aí pra esse ano novo que tá chegando, né? Como esse ano de 2020 foi muito bom pra nós, tá? Esse ano de 2021 também tende a ser muito bom também se eu continuar com o trabalho aqui no YouTube, tá? Então hoje nós vamos estar desenhando aí o Papai Mike, né? Que é uma versão do Dynamike aí do Brown Stars com o estilo Papai Noel, né? Eu acho que é esse o estilo dele, tá? Então vamos fazer ele passo a passo pra vocês hoje, tá bom? Lembrando, pessoal, se quiser ver mais vídeos assim como esse, aqui em cima tá passando um cardzinho, tá? Com vários desenhos do Brown Stars, só clicar ali e olhar. Pra você aprender a desenhar vários desenhos do Brown Stars, tem todos os Brawlers que é possível ter, né? O Brown Stars está aqui em cima, dá uma olhadinha ali. Também não esquece, pessoal, de deixar seu like aqui embaixo, tá? E se inscrever no canal, que é muito importante que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações, todas as notificações do sininho ali pra que todas as notificações, quer dizer, todos os vídeos que eu postar, o YouTube notificar vocês, ok? Então sem mais enrolação, vamos lá pra mesa de desenho agora, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui na mesa de desenho eu vou mostrar pra vocês agora o material que eu vou usar no vídeo de hoje, tá? Vou usar um lápis HB2 na Laped que eu uso quase sempre aqui, tá? Vou usar também uma canetinha Nankin, ó, da Unipin, tá? Fine Line.08, fazer parte da arte final. Lembrando que esse desenho não vai ser pintado, tá? Só preto e branco mesmo. Se caso vocês quiserem que eu faça a coloração dele, vocês comentem bastante aqui embaixo que daí eu faço uma coloração pra vocês, tá bom? Então é um tutorial explicando como colorir também. Borrachinha preta, tá? E um apontador. Os quatro materiais que vamos usar aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Então sem mais enrolação, deixa aquele like aqui embaixo e vem pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, iniciar aqui o desenho, tá? O primeiro passo pra esse desenho aqui é fazer um círculo mais ou menos na base de cima aqui, tá? A gente faz um círculo mais ou menos aqui assim, a parte da cabeça dele, né? Junto com a cabeça dele, vamos fazer parte de chapéu junto também, tá? Então é um círculo bem círculo mesmo, não é oval desta vez, tá? Geralmente é sempre oval, né? Fez o círculo no meio ali, tá? A gente faz uma linha dividindo o rosto dele aqui, ok? Colocamos já uma linha aqui embaixo também, a parte da boca, ó. Ela é meio tortinha assim mesmo, tá? A gente já faz uma pequena volta aqui, a parte da boca dele, ó. Ok, colocamos já aqui o formato do dente também, ó. Só uma curva assim, como se fosse uma meia lua, tá? E aqui a gente já coloca a parte da língua também, tá? Isso aqui depois é tudo preto, depois a parte de cá, ok? Aqui em cima, na base de cima, aqui a gente já faz a parte do nariz, ó. Aqui é só uma voltinha assim, um aponte, como se fosse um V, ó. Depois a gente vai subir uma linha aqui pra cima, ó. E fazer a parte do nariz dele assim, desta forma, beleza? Na base de cá a gente faz dois círculos, ó. Passando um pouquinho na parte do nariz aqui pro lado do nariz, tá? Mais um círculo aqui também. Então são dois círculos, como eu falei pra vocês, né? Feito esses dois círculos aqui, a gente coloca já um pequeno círculo oval aqui dentro, preto de preto, tá? E aqui também a gente faz um pequeno círculo oval aqui dentro. Ok. Feito isso, então a gente faz uma linha aqui, ó. E uma linha aqui também, fazer a parte da sobrancelha, né? Só que não aparece toda a sobrancelha dele, opa. Não aparece toda a sobrancelha dele, tá? Aparece só um pedacinho. A gente faz uma linha aqui pra cima e uma linha aqui pra cima também, ó. E aqui a gente pode reforçar um pouquinho mais a parte preta aqui, ó. Destacar um pouquinho mais aqui assim, ó. Desta forma assim, ok? Feito isso, então, o pessoal que a gente vai fazer agora. A gente faz uma linha cruzando aqui em cima, ó. E a parte da touca dele, né? Desta forma assim. A gente deixa um espacinho pra cá, tá? E um espacinho pra cá também. Depois disso, o pessoal que vai fazer, vamos fazer aqui a base da barba dele agora. Puxamos uma linha aqui assim, tá? Um pouquinho abaixo do nariz aqui. E aqui também, ó. Deixa uma pequena volta. Passou do olho aqui, a gente vai puxar a linha aqui pra cima. E aqui também, ó. Colocamos já uma base pra cá. Uma base pra cá também, tá? E aqui a gente faz aqui a parte da suíça aqui, que eu acho que é a parte do cabelo dele ali, né? Colocamos mais uma linha aqui também. Essa linha passa pro lado de cá, ó. Mais uma linha aqui também. Mesmo esquema de um lado, esse do outro também, tá? Mais uma linha pra cá. Ok? Fazer a parte da barba aqui embaixo já, ó. Aqui em cima a gente puxa uma linha aqui pra baixo. Bem no meio aqui da... A parte da boca dele a gente puxa duas linhas, ó. Aqui assim. Colocamos já uma linha assim pra cá. Mais outra linha pra cá agora, ó. E aqui a gente encaixa a parte da barba, tá? Mesmo esquema do outro lado também, ó. Puxamos uma linha pra lá. E aqui também a gente vai encaixar a parte da barba também. Ok. Por enquanto é isso aí, tá, pessoal? Aqui na base a gente puxa uma voltinha legal. Agora fechar bem essa parte do olho dele, ó. Nos dois lados, tá? Ok? Lembrando, pessoal, qualquer dificuldade aí, tá? E vai, vai pausando o vídeo aí. Faz devagarzinho que você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Fazer a parte do chapéu dele que é bem importante agora também. Antes tem a orelha também, né? Puxamos uma linha pra cá. Aqui também. A gente vai fazer a base da orelha dele aqui, ó. Só uma pequena volta assim, tá? Uma pequena volta aqui também, ó. Ok. A gente puxa uma pequena volta aqui também. E aqui. Mesmo esquema do outro lado. Uma voltinha. E aqui. Feito isso, então, a gente vai fazer a parte da base aqui do chapéu dele, ó. Volta aqui pra cima. Volta aqui pra cima também, tá? Vamos encaixar essa linha até aqui assim. Beleza. Fazer a parte da touca aqui agora, ó. A gente faz uma linha aqui. Puxamos uma linha aqui também, ó. Vamos contornar um pouquinho pra cá, ó. Tá? Eu vou fazer a touca caída pro ladinho, tá bom? Que eu acho mais bonita a touca caída pro ladinho do que a touca pra cima em pé, tá? Vamos fazer assim, então, ó. Puxa uma base aqui. Ela passa pelo lado aqui do cabeça dele, ó. Pra cá, aqui assim, mais ou menos aqui. Colocamos já uma pequena descida aqui também, ó. Tá? Assim. E aqui a gente faz um circulozinho, que é a parte ali daquela bolinha que tem na touca, tá? Vai ficar desta forma, assim, ó. Beleza? Aqui a gente coloca uma estrela, né? Que é muito simples, tá? Faz um V pra cima, ó. Faz uma linha pro lado também, tá? Outra linha pro lado de cá. A gente vai descer essa linha assim também, ó. E aqui também, tá? Colocamos a base aqui. Passa um pouquinho pelo cima da touca aqui, ó. Aqui tá a mesma coisa. Fica bem no meio da linha aqui. A gente puxa a linha pra cá. E passa pra cá também. Já tá feita aí a nossa estrela. Tá vendo? É muito simples, né? Feito isso, então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu reforçar um pouquinho mais aqui. Beleza? Parte aqui, então, do rosto dele já tá prontinha, tá? Se quiser, caso você queira passar uma borrachinha aqui na parte de cá, ó. Assim. Fique à vontade, tá? A gente já passa a borrachinha aqui. Já tira todas essas partes das sobras que a gente não quer mostrar no desenho depois, tá? Parte do esboço, né? Já fica no formato aí já do nosso Dynamike, tá vendo? Tá saindo o Dynamike. Depois disso, o pessoal quer fazer o quê? Uma linha aqui embaixo, ó. Outra linha aqui também, tá? Lembrando que eu vou fazer ele de uma forma bem simples, tá, pessoal? Não tem nada de difícil nesse desenho, tá? Ele é bem simples mesmo. Foi da forma mais simples possível. Você vai aprender a desenhar passo a passo na casa de vocês aí, beleza? Tá. Feito isso, então, pessoal, a gente já puxa aqui, ó. Bem nessa base de cá, a gente faz uma pequena linha aqui, tá? Leva um pouquinho pro lado, mais uma linha aqui também, tá? Que é a parte da dobra da camisa dele, né? Colocamos uma linha pra cá. A de cá, a gente continua seguindo o braço aqui, ó. A gente já faz aqui uma base, aqui assim, mais ou menos, ó. Pra cá, tá? Puxa a linha aqui. Nessa parte de cá, já vai ter aquela bengala doce, né? Que o Papai Noel tem, né? Colocamos a linha pra cá. Faz uma pequena volta, ó. Mais uma linha aqui pra cima, tá? Já faz a curvinha aqui da bengala, ó. Assim. Coloca uma linha pro lado. E leva essa linha pra cá, ó. Bem simples, né? Ok. Colocamos agora aqui, ó. Uma linha. Outra, ó. Faz várias linhas assim, ó. Desse jeito assim, tá? Ó. Três. Quatro. E aqui, fechou. Beleza? Primeira bengala aí já tá prontinha, né? A gente faz a parte das luvas agora aqui, ó. Antes a gente faz uma voltinha aqui também, tá? Aqui e aqui, ó. E aqui a gente já coloca a parte das luvas dele, ó. Que é bem simples fazer também. É puxar uma voltinha aqui. Assim. Faz uma pequena volta aqui, ó. E colocamos essa linha pro lado, tá vendo? Bem simples, né? Aqui a gente pode colocar o dedo também dele aqui, ó. Desta forma, assim. Ok. Fechou a parte do lado de cá. Vamos descer um pouquinho aqui e fazer a parte do cinto dele, ó. Uma linha primeiro, tá? Essa linha cruza ali embaixo, né? Colocamos um quadrado aqui também, ó. Assim. Mais um pequeno quadrado aqui também, ó. Aqui a parte do cinto, né? Linha vai pro ladinho aqui. A gente vai encaixar essa linha aqui assim. Linha pro lado também, ó. Encaixa aqui também, tá? Lembrando, pessoal, que se você quiser que eu faça uma coloração desse desenho aqui, ensine a colorir ele passo a passo. Não esquece de comentar bastante aqui embaixo, tá? Que são os comentários de vocês que fazem com que eu faça aí as colorações dos desenhos, tá? Se tiver pouco comentário, eu não vou colorir. Se tiver bastante comentário, eu posso fazer um vídeo tutorial explicando a como colorir o Papai Mike aí, beleza? Vamos lá, então, fazer aqui o restinho, né? Agora esse braço de cara não vai ficar aqui, tá? Ele vai fazer assim, ó. Puxa uma linha pra cá. Assim, desce aqui um pouquinho, ó. A gente puxa outra linha aqui já, ó. Pro ladinho, tá vendo? E aqui a gente já faz aquela base ali, a mesma base de cá, ó. Que é a parte preta da luva, né? Puxa a base aqui. Encaixa mais uma linha descendo, ó. Assim, desse jeito, tá? Depois disso, a gente puxa a primeira parte da luva aqui, um dedo aqui. Assim. Vai continuar a luva pra cá, mas antes de continuar a luva, tem a outra bengala aqui também, né? Essas bengalas foram substituídas pelas dinamites, né? Que ele usa sempre, na verdade, aí, né? Linha pra cá, ó. Fazemos aqui assim, tá? Puxa pra cá esta linha. Faz a pequena voltinha de novo da bengala ali, ó. A bengala vai ser do mesmo tamanho da outra, tá? Puxamos pra cá. E aí encaixamos aqui, ó. Mesmo esquema agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer umas voltinhas de novo, ó. Puxa uma volta aqui. Mais uma aqui. Outra linha aqui assim. Mais uma linha aqui também. Outra aqui assim. Mais uma base, ó. Fazendo várias linhas assim, tá? Bem simples mesmo, tá? Fechou ali, beleza. A gente faz a restinha da luva aqui agora, ó. Encaixando aqui. Desta forma assim, ó. Encaixando aqui. E aqui também. Beleza. Fechou aqui a parte das luvas, né? Feito isso, então, pra gente fazer agora, fazer detalhezinhos da parte da roupa dele de baixo aqui, ó. É muito simples, tá? A gente faz uma pequena volta aqui e aqui. Colocamos já uma linha pra cá. Outra linha pra cá. A gente faz agora uma linha bem no meio aqui, ó. As pernas bem finas, tá? Assim, desta forma, ó. Ok? Aqui a gente faz uma pequena voltinha assim, ó. Assim. E aqui também, ó. Desse jeito, tá? Colocamos a parte da bota aqui, ó. Que é só uma linha pra cá. Faz o formatinho da bota assim, ó. Desse jeito. E encaixamos aqui. Ok? Mesmo esquema aqui também. Puxa a linha pra cá. Faz o formatinho da bota aqui, ó. E encaixamos aqui assim também. Bem simples, né? Até aí tá tudo bem, eu acho, né, pessoal? Então, é isso aí. A parte do saco que eles usam nas costas, a gente coloca uma linha aqui, ó. A linha passa por baixo da perna aqui também, ó. Tá? Vai levar essa linha pro ladinho aqui. Até aqui assim, mais ou menos. Aqui a gente vai encaixar, ó. E o saco vai passar aqui por cima. Até aqui assim, mais ou menos, tá? E eu acho que é isso aí, né, pessoal? O desenho em si já tá quase, quase pronto. Já já tá pronto já, né? Já ficou prontinho aí o nosso Dynamike, tá? Ele ficou um vídeo bem longo. Mas sem problema nenhum, tá? A gente vai fazer agora aqui a passar a canetinha nanquim. Vou fazer todinho esse contorno do desenho, tá? Aí pra isso, como sempre, né, pessoal? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Então, não sai daí. Que eu já volto com o desenho finalizado pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui o desenho, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Outra coisa também, pessoal. Primeira pessoa que comentar aqui embaixo, tá bom? Comenta o primeiro, o segundo, às vezes, né? Primeira pessoa que comentar aqui embaixo, tá? Vai ser fixado no topo dos comentários aqui, então. Tá beleza? Então, o primeiro comentário que tiver nesse vídeo vai ser fixado aqui no topo, tá bom? Então, todos os vídeos vão ser assim a partir desse 2021, ok? Todo primeiro comentário que tiver no vídeo vai ser fixado no topo do vídeo, beleza? Forte abraço a todos vocês. Não me esqueçam de me seguir no Instagram. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Me marque na foto de vocês, tá? O desenho de vocês aí. Vamos estar vendo o desenho de vocês. Talvez participar aí dos desenhos dos inscritos, tá bom? Então, forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.